Música Muito bem, estamos aqui na cidade de Bóssimo, interior paulista, Ara Solera. Alô, Robertão Solera, Elvisley Manzato, cara que conhece do cavalo. Emprega a gente, direta ou indiretamente. Referência, sumidade no cavalo, sou parceiro desse cara. Desde a época que eu dominava as principais arenas do rodeio nacional, pelo Brasil afora. Gratidão a você, obrigado mais uma vez por me trazer aqui com toda a equipe de jornalismo do Grupo Arena, a revista Country Fever, o Arena News. Elvis, vamos fazer um resumo, começou quinta, acaba hoje, sábado, os principais, Amazonas, as meninas. Eu entrevistei agora há pouco uma menina de Floripa, cara. Saiu, mandou quase dois mil quilômetros para vir participar e praticar os três tambores aqui na sua prova, sétima edição. Mostra aqui, ó. A imagem é tua, Ciro. A imagem é sua. Ó, está aqui na Country Fever. A única do Brasil mensal. A única do cavalo. A única do agro, do cavalo, do rodeio, do sertanejo. Aqui, ó. Está aqui. Parabéns mais uma vez e que Deus nos abençoa para que a gente possa estar aqui novamente no ano de 2023. Obrigado, viu? Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. É, a prova finalizou com a graça de Deus, sem um incidente nenhum, Carlinhos. Prova começou quinta. Três dias. Três dias. Quinta, sexta e hoje. Não teve um deslocamento de ambulância, uma parada por uma queda de um cavaleiro, de um animal, por nada. Uma pista impecável. Show de bola em todos os sentidos e com a graça de Deus finalizamos agora a prova. Sétima edição. Sétima edição do CT Alvesley e Aras Renascer. Você trouxe os melhores aqui, né? Com certeza. Eu estava olhando no SGP, foi a prova com mais número de inscrições do estado de São Paulo. Teve baliza e três tambores. Baliza e três tambores. E aquela taça lá, que você bota a champanhe dentro, aquilo ali é a marca registrada tua, né? Exatamente, é a marca registrada. Na sexta-feira fizemos uma festa muito bacana pro pessoal aí. Ontem com um show ao vivo, churrasco e chope. O pessoal se divertiu aí até ontem, até meia-noite, uma hora da manhã. Tamo junto. Bacana. Taqui Rubs, Arena News, ao vivo aqui no Arena News. Se eu volto aí pro estúdio, alô, Juju, os convidados do Arena News. Bacana. Tem data de 2023? Não, tô finalizando data, mas coisa de 15, 20 dias eu já tenho a data. Mas é bem dizer novembro, né? É, terceira ou quarta semana de novembro. Faz em Santa Fé ou faz aqui? Aqui. Aqui. É local a definir. Local a definir. Tá certo. Taqui, óbvio. Cara, é sumidade no cavalo. Emprega muito o cavalo, né, óbvio? O cavalo hoje emprega mais do que a indústria automobilística, né, Carlinhos? Olha aí. Bacana. Estúdio Arena News. A gente volta já. É isso aí, Carlinhos Pinheiro. Olha só. Quem que a gente encontrou aqui? Não poderia faltar ela, né? Fernanda Cavaleira. Eu falo assim, que a gente tem que tirar o chapéu. Hoje a Juju tá de boa, né, aqui, né? Mas, Fernanda, eu acho assim, que o ano de 2022 foi um ano que marcou muitas emoções pra você, recentemente, aí, campeã do Barretão, né, eu acho que é um dos títulos mais almejados aí pelas competidoras dos três tambores, e você levou os dois finais de semana, né? E logo depois do Barretão aconteceu um fato muito grave, muito, assim, triste, mas é ao mesmo tempo uma vitória, que eu acho que essa vai ser a maior vitória que você vai levar pra sua vida. Eu não sabia, fiquei sabendo agora. Confesso que me emocionou bastante, mas vamos falar pro pessoal de casa aí também, como é que foi pra você ter passado por tudo isso e o principal, superar, né? Hoje a gente tá aqui na prova do Elvis Lay. O ano passado, na sexta edição, você também levou aí o troféu, foi uma prova muito bonita, né? Então, fala um pouquinho pro pessoal como é que foi aí essa passagem aí pós-Barretão pra você. Olá, nossa, Juju, eu só tenho que agradecer a Deus pelo amor que ele tem por mim, pela minha vida. Tá aqui, ó, a minha joia. Olha só. Compeia de Barretos. Mas confesso que depois, logo depois... Eu acho que tem outro título melhor aí, hein, pra você falar. Logo depois de Barretos eu fui competir na Mariana e lá é uma pista espetacular, não tem o que falar e não tem explicação também. A mãe teve uma queda muito violenta comigo no terceiro tambor e foi muito feio mesmo. Eu posso falar que eu acho que eu senti a morte muito próxima. Eu fraturei oito costelas e oito vértebras. E Deus é maravilhoso porque ele me deu um livramento muito grande. Quando ele não te livra da situação, ele passa com você a situação e ele passou comigo aquela situação e ninguém imaginava, nem eu imaginava que eu ia estar aqui hoje. Então eu acho que Deus preparou tudo até você estar aqui pra estar registrando esse momento. Eu falei com o meu personal, falei, viu, vai ter a prova, o que você acha, eu posso ir? Ele falou assim, não, vai. Você, se acontecer alguma coisa, se sentir uma dorzinha, você acha que você pode parar? Falei, posso. Mas lógico que a gente não ia parar, né, na adrenalina. Adrenalina, corpo quente, né? E eu dei uma passada no GP pra ver como ia ser e saí sorrindo da pista porque a meta eu falei que era passar a linha de chegada com a célula. E aí fui, passei e na feminino era a mesma coisa, eu só queria me superar ali e eu acabei vencendo a feminino. Então eu falo que Deus é maravilhoso. Eu voltei e voltei muito bem, sou muito grata a Deus, a minha família, o time São Rafael Rancho, aos meus parceiros que estiveram comigo a todo momento, que é muito importante. E é isso aí, né? Nós estamos de volta. Se Deus quiser. Mas assim, só pra entender, você teve uma queda aí grave, importante, no dia 3 de setembro? De setembro, sim. E praticamente dois meses depois, você já voltou. Essa está sendo a primeira prova aí? É, a primeira competição. Mas em casa você estava treinando também? Como é que foi a sua recuperação? Eu voltei bem devagar, dando tempo ao tempo. No Aras eu passei assim, num galope um pouco mais solto, mas nada tocando como aqui, valendo. Até porque em casa eu não gosto de ficar passando muito rápido, eu gosto mais das provas. E aí aqui era a caixinha de surpresa, né? A hora que eu falei, não, então eu vou. Porque eu falei que eu ia e não ia, acho que umas 20 vezes aqui. Eu falava assim, não, eu vou. Depois eu falava, não, acho que eu não vou, não estou preparada. Ah, mas eu tenho certeza aqui que Deus falou, não, o momento é esse. Pode ir que eu estou segurando a sua mão. Sim, foi. E a hora que eu falei, eu vou e fiz a minha inscrição, eu fiquei toda gelada. Eu não sabia se eu estava tremendo, o que eu estava sentindo. Mas a hora que eu entrei ali na pista, eu não lembrei de nada. Eu tentei fazer o meu melhor. E aconteceu. E me fala uma coisa, qual animal que você correu aqui? Foi com ela também ou escolheu outro animal? Não, eu competi aqui com o BG Mertilo Made, que é um animal também que eu venho competindo com ele. Porque a My Famous aí a gente aproveitou agora porque é a estação de tirar embriões, essas coisas, né? Sim. Então ela foi para o outro rancho para fazer embriões dela. Porque ela também é uma égua que já ganhou muitos títulos e a gente precisa de filhos dela, né? Bom, você fraturou algumas costelas aí, vértebra, mas e ela? Teve alguma lesão? Precisou passar por algum tratamento específico? Ou ficou assim, tranquila depois? Graças a Deus, ela não teve nada. Ela saiu da pista, todo mundo viu. Ela saiu muito bem, com toda a saúde. E aí o veterinário foi, fez todo o check-up nela. E ela não lesionou, não teve nenhum problema, graças a Deus. E assim, ela sentiu que você ficou caída ali no chão, ela ficou próximo de você. Como é que é essa ligação sua com o animal? Essa foi uma boa pergunta, porque eu gosto de falar isso. A gente tem uma ligação muito forte, eu e a My Famous. E todo mundo fala isso. Fala que quando a gente entra na pista é uma só competindo. E é verdade. A My Famous, ela veio na minha vida assim pra... Como eu posso falar? Pra me dar títulos que já estavam até esquecidos, como ser campeã de Barretos. Eu corro lá desde 97. Filha da casa. E eu falei pra minha mãe, mãe, acho que eu já estou desistindo desse título. E ela falou, não, esse título está dentro do seu coração. E esse ano vai ser seu. E muita gente perto de mim falava, esse ano o Barretos é seu. E eu pensava, será que o pessoal tem noção do que é ganhar Barretos? O quanto é difícil, né? Mas eu acreditei. Tanto que você se dedica, né? E eu acreditei. E fiquei muito em cima dela. Fiquei muito pegada com Deus, pedindo pro meu pastor estar orando a todo tempo. E a My Famous me deu esse título. E não só esse, me deu campeã nacional. A gente esse ano foi campeã de três campeonatos. E no dia do acidente, todo mundo viu que ela estava muito desesperada, que ela estava em cima de mim. Eu acho que até por isso ela demorou tanto pra sair, porque ela desesperou e ela não conseguia sair. E depois de uma semana eu precisava ver ela, porque eu não podia sair de casa, né? E eu perguntava pra todo mundo, como a My Famous está? Tá bem, mandava uma foto, mas eu precisava ter esse encontro com ela. E com sete dias eu fui. Fui bem paradinha, mas fui. E a hora que ela ouviu a minha voz no corredor das baias, ela estava comendo. Ela colocou a cabeça pra fora. E eu falei assim, não, eu preciso entrar na baia dela. Eles não queriam deixar, porque às vezes ela podia bater assim, eu não podia movimentar, não podia fazer nada. E a hora que eu entrei na baia, ela ficava me cheirando. Ela me cheirou inteira. Tipo assim, será que ela tá bem? Deixa eu sentir aqui, pera lá. Foi, foi isso. E aí a gente ficou lá e eu fiquei conversando com ela, fazendo carinho nela. E foi muito lindo. Eu tenho certeza que ela também precisava ver que eu tava bem, né? Com certeza. Bom, gente, ó, muito chororô, muita alegria aqui, né? Muita vitória, Deus presente na vida aqui de todos vocês aí. Fazendo um milagre aqui na vida da Fernanda, de toda a sua família aqui. E eu falo isso, que o cavalo, ele une as pessoas do bem. A gente tava conversando isso ali atrás. Então, assim, você é uma menina, né? Que, assim, muitas outras meninas se espelham. Eu tenho a honra, gente, de poder entrevistar meninas ali de 6, 10, 12, 13 anos. Que sempre tem aí mencionado como a Fernanda, como inspiração. Então, isso é um orgulho pra mim, ser sua amiga. A gente sempre poder estar junto, né? Acompanhar essa trajetória, esse seu trabalho, né? É incrível. Então, parabéns. Que Deus te abençoe muito. Obrigada, Juju. Obrigada. Até daqui a pouco, Carlin Pinheiro. Comanda aí. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo pra cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto pra te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz. E participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Pralana, chapéu de respeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É feito pra família. É mais economia. O Ikegami é feito pra você. É feito pra comprar tudo para o seu lar. O Ikegami é feito pra você. É feito pra família. É mais economia. O Ikegami é feito pra você. É feito pra comprar tudo para o seu lar. O Ikegami é feito pra você. O que é isso? Na vida é preciso equilíbrio, disposição e muita saúde. Às vezes até a boca seca, mas quem tem garra na vida não pede água, pede Levite. A água mineral Levite refresca, hidrata, tem vanádio e o pH é alcalino. Seus elementos naturais são essenciais para a saúde. Essa aqui com gás é premiada mundialmente. Levite, pura água. Para compartilhar, inúmeras receitas para experimentar. Um mar de sabores pra você desgravar. Desgravar. Eu enfalei, pura mesa, fomeu as panelas. Um mundo de sabores com açúcar caravelas. Açúcar caravelas, pelo sabor do novo mundo. Caravelas, sempre estalhar. A IETEL está há mais de 30 anos no mercado, pensando na natureza e na economia para as pessoas. Hoje também trabalhamos com energia solar, que reduz as contas de energia em até 95%. Nós vendemos, instalamos e fazemos a manutenção de todo o sistema. Pare de gastar com energia. Faça um investimento para o seu bolso. Coloque já a energia solar na sua residência, na sua empresa ou na sua propriedade rural. Faça simulação do seu financiamento. Ligue 17 3249 1065. Na Agroaérea Triângulo Aviação Agrícola, a solução vem do céu. Com serviços aéreo especializados, aplicação de defensivos agrícolas, semeadura, equipamentos modernos, maior rendimento operacional, aplicações com precisão, velocidade, qualidade, é com certeza uma alternativa rentável aos produtores. Com a aviação agrícola, você tem zero de amassamento, buscando sempre os melhores resultados. Triângulo Aviação Agrícola. Sempre ao lado do produtor. A Agroaérea Triângulo Aviação Agrícola. A farmácia de manipulação Boa Fórmula é pioneira na área fitness e se tornou competitiva e referência no interior do estado para todo o país por sua qualidade de transparência e tecnologia avançada. Possui uma equipe de colaboradores e farmacêuticos experientes e especializados que buscam constantemente inovações em ativos e formulações para prescritores, atendendo às necessidades dos clientes com excelência. Conta com um amplo estoque de fitoterápicos, homeopatia, cosméticos e suplementos esportivos em geral. Farmácia de manipulação Boa Fórmula. Inovando com sustentabilidade, fazendo a lavoura crescer, tecnologia em fertilizante, transformando a terra para florescer. Fertec é cana, milho, soja e trigo, laranja e tudo o que você plantar. Adubo líquido é com a Fertec do nosso Brasil. Para qualquer lugar. Fertec, inovando com sustentabilidade. Acesse fertec.ind.br Grande da Sereder, lá de Santa Catarina, Floripa. Quem diz que as mulheres amazonas não moram no litoral ou não moram em cidades referência hoje no turismo, que é a nossa grande Floripa. Eu falei agora um pouquinho para grandes competidores e competidores aqui, Granda, que o cavalo emprega mais do que indústria automobilística, né? Verdade. Tivemos aí pandemia e o cavalo não para. Como é que é para você andar mais de mil quilômetros para vir praticar e participar, né? Prova dos Três Tamboros, nesse Aras aqui, que é o Mariana Coberta, uma das maiores na Noroeste Paulista. Como é que é para você participar de uma prova que já tem sete edições? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. E aqui é um sonho, porque tem muitas meninas boas aqui. Então, poder se destacar aqui nessa pista, que é muito boa, é um prazer, é uma honra estar aqui. Barretão, já correu? Ainda não, é um sonho. Então precisa correr Barretos, pô. Você inspira em alguém nos Três Tambores? Quando eu comecei, eu me inspirei muito na Thaísa. Até hoje, ela é uma referência para mim e ela está montando demais. Cavaleira também? Cavaleira demais. Lembrou da Keyla Polizelo ou não? Lembra? Lembro. Já ouviu falar na Keyla? Quando eu nem montava ainda, eu já assisti. Já era fã da Keyla Polizelo. Já. Você veio de Floripo aqui só para poder praticar e participar da prova? Sim. A gente viaja longe em busca desse sonho, né? Em se destacar nessas competições de Três Tambores. Primeira vez aqui no Arasolera? Primeira vez. Não conhecia? Não. E já rendeu um terceiro lugar, graças a Deus. E, Granda, para a gente poder entender, como é que fica essa logística tua, né? Que você mora em Floripo, como é que é essa andança logística? Que você está num estado, de repente você está em uma cidade, aí você vai para o Paraná, Paraná, você vai lá para o norte. Como é que é essa logística, a tua vida hoje de praticar e viajar esse Brasil? Como é que fica a família, os estudos, como é que é isso para você? Consegue conciliar a logística? Consigo. O meu pai, ele é mais apaixonado do que eu. Ele é, desde que eu era pequenininha, ele é apaixonado em cavalo. Você tem quantos anos? Tem 19. 19. Então, ele sempre me apoiou, minha mãe e meu pai, graças a Deus, eles nunca me deixaram na mão. E são o primeiro a falar, vamos para a prova. Levo o cavalo. Levo o cavalo. Como chama o cavalo? Eu tenho quatro hoje. É a Lar... Tem uma Aras em Floripa? Não. Não. Eu venho aqui, eu deixo com o Carlinho e... Carlinho e Renê? Carlinho e Schneider. Ah, o Schneider. Ele traz para mim e a gente compete. Como chama os animais? Lar, que está a Femme, a Dandara, a Mr. Dan e o Traizorreiro. Treinador, quem que é? Carlos Schneider. Está aí então, a grande, o meu amigo Ciro, olha só, andou mais de mil quilômetros. Está com o treino aí, com os animais, tudo certinho. Tudo certinho. O pessoal de casa entender, para saber, eu sei que não tem, é difícil você avaliar um cavalo de prova. Hoje, na sua concepção, que corre, qual o valor de um cavalo desse hoje? Um valor de um cavalo bom? Ah, hoje em dia a indústria está muito quente, né? Do quarto de milha. Então, de 200 a 500 mil, hoje, um cavalo bom. Não é nem fenômeno, bom. Se você quer praticar os três tambores, está aí. É só você comprar esse cavalo de 400 a 500 mil, mas é isso aí, o que movimenta, né? O cavalo nesse Brasil, Ciro. Olha aí, quase 500 pau, meio milhão de reais um cavalo desse e dispensa de verdade. Vou chamar a cavaleira aqui. Vem cá, Fernanda. Vem cá para participar dessa matéria aqui, porque a menina comentou que ela é uma das tuas fãs. Isso é bacana. Comentou. Então está aí a Fernanda Cavaleira, fala aí. Ela é uma linda, ela corre super bem, já ganhou um monte de prova, né? É uma safra mais nova aí dos Três Tambores, porque eu já sou a vovó dos Três Tambores. E a Fernanda é uma inspiração, porque ela consegue se destacar com vários animais. E hoje é isso que eu busco. Acho que uma pessoa cavaleira, ela se adapta a muitos animais, e isso que eu admiro. Você sabe o bacana, viu, Fernanda? Ela citou três nomes aqui, citou a Thaísa, a Keila Polizelo e citou você. Olha que bacana isso. Olha que privilégio, só no meio das feras. Ela andou mais uma... E ela também é fera, viu? Também? Eu entendo. Tem muitos títulos aí, importantíssimos. Nossa, meu Deus. Andou mais de mil quilômetros para poder vir aqui para Balsamo, interior de São Paulo, para poder praticar e participar dos Três Tambores. Eu fecho a matéria aqui no Aras Solera, cidade de Balsamo. Valeu, a gente volta já. Bacana, mais uma vez. Olha, eu quero aproveitar que você continua sendo essa pessoa que você é sempre. Nós somos parceiro há muitos anos. Cara, é sumidade no cavalo. E hoje você fecha com o Cheval de Ouro, sétima edição do Aras Renascer. O Elvis Manzatti, uma sumidade no cavalo. Cirou, fecha para mim na Country Fever aqui, 14 anos mensal. Olha o anúncio aqui. Na verdade, a foto é ele competindo nos Três Tambores. Cara, é sumidade no cavalo. Baliza, Três Tambores. Vários prêmios pelo Brasil. Um cara que realmente tem que bater continência para quem é do cavalo, Elvis. E você empregando gente também. Isso é importante. Depois de dois anos de pandemia, essa retomada do cavalo que emprega mais do que a indústria automobilística. Elvis, vamos falar primeiramente. Começou na sexta, começou na quinta, acaba hoje, sabadão. Acaba hoje. Cara, feliz de te ver. Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos, pessoal todo da Country Fever. É um prazer enorme ter vocês aqui no encerramento do nosso evento. E estamos aqui com o homem da rodada. Esse foi o homem da rodada. Juninho Medeiros, que tem o seu centro de treinamento na cidade de Barretes. Está acompanhado do seu horsemanship, seu treinador de confiança, Gago. Marília, tua esposa, veterinária do Aras. E ele levou a prova fechada. A categoria maior, que é o Tiratema, ele ensagrou-se campeão e vice-campeão, fazendo o melhor tempo do evento. E hoje repetiu, ganhando a categoria GP. Então eu gostaria de dar os parabéns para o Juninho. Que Deus abençoe ele, a família dele, o centro de treinamento dele. Que ele continua sendo esse amigo que eu, desde que eu conheci, é um dos melhores amigos que eu tenho no Cavalos. Moleque, é gente boa demais da conta. E o resultado do trabalho dele está aí nas pistas. É só ver os resultados do Juninho, que isso fala quem é Juninho Medeiros. Eu queria aproveitar que você apresentasse, então, desde o Gago para cá, essa rapaziada aqui que está aqui, direta ou diretamente, participando da tua prova. Gago, uma lenda, tem muita experiência no Cavalo. Trabalhou muito tempo no CT Miguel Dias, agora está integrando o time do Juninho. Uma pessoa adorada por todos no meio do Cavalo. Um profissional exemplar, que não tem dia, não tem hora. O Gago ama Cavalo. Ele é um cara diferenciado. E ele se encaixou no perfil do Juninho. Está correndo prova. Há 15 dias atrás, o Gago, lá no Rancho Mariana, ganhou um D apertado do Tiratema. O Gago é um fenômeno. É uma pessoa adorada por todas. É o feedback do Juninho. É o Seno, né? É o Horto Seno. Exatamente. Marília, veterinária, esposa do Juninho, que cerca. Inclusive, eles têm um bebezinho novo. O bebezinho está em casa. Eles estão agora, por causa de nós, Carlinhos. Desde as 11 horas da manhã, era para eles terem ido embora. O bebezinho dele está lá esperando eles. Eles estão aqui, aguardando para fazer essa reportagem. Isso é o Cavalo, né? Isso é o Cavalo. Olha só. E o Juninho é isso aí, é isso aí que vocês estão vendo. E aí? MW. Juninho Medeiros. Aí, o Elvis apresentou vocês de casa aí pela TV aberta agora também. Ô, Juninho, que bacana. E esse cara é uma simidade no Cavalo, né? É um gradeador no Cavalo, né? O Elvis é um cara, um parceirão nosso, um guerreiro aí. Há muito tempo conheço ele. Sempre essa pessoa humilde, essa pessoa batalhadora, né? Trabalhador. E adorado por todos também. E mais uma vez ele fazendo esse grande evento aqui, essa mega prova dele. E eu fui feliz de sair campeão aqui com o melhor tempo do evento. Esse troféu é seu. Esse troféu é meu. E essa champanhe já, já, você vai colocar lá dentro e vai beber. Vamos mostrar pra televisão, hein? Vamos estourar. Vai valer? Vamos estourar ela aqui. Vai, segura aí. Como chama a esposa? Marília. Tudo bem, Marina? Tudo bem. O Cavalo emprega muita gente. Muita gente, é muito importante. Você é médica veterinária? É, sou veterinária. São de Prudente? São de Barretos. Barretos. E aí, Gago, tudo bem, Gago? Tudo beleza, tudo chegado. Trava boa, né? Boa demais. Gostoso ganhar. Você é tudo isso mesmo que o Elvis comentou? Não, não é bem isso, não. É um pouco e ele aumentou. Tá aí, bacana. Vamos fazer o seguinte, então? Ô Elvis, vamos fazer o seguinte. Nós estamos aí. Se não, a imagem é sua. Pode abrir a champanhe. É champanhe. Pode abrir a champanhe. Rapaz, pega ela e torce um pouco. Aí, agora vai. Bota lá. Bota lá agora sim. Essa é docinha, Juninho. Prova o sabor da vitória. Esse sabor você já sentiu ele várias vezes. Vai lá, Juninho. Aí, a imagem do Ciro. Bora lá. O golinho, o golinho da vitória. Ó. Aí, patroa. A patroa. Vai lá. Pode comentar. Vai, vai, Gago. Agora é você, Gago. O Gago é meu parceiro. Gago é parceiro. Só não pode deixar ali perto da estande da Letícia Cauter. Ele com a corda na mão perto do estande da Letícia. Gago é o fenômeno. Fala da festa ontem, Gago. O que você achou da festa ontem? E a festa tá boa, velho. Esse negócio é história. Eu apenas lassei um boi assim e deu uma escorregadinha. E quase entrou dentro do... Da barraca da Letícia. Você pode, Gago. Você pode. Ontem o dia era todo seu. Um abraço, meu querido. Obrigado. Um abraço pra você também. Juninho, e aí, o que você me fala disso, Juninho? Muito obrigado pela tua presença. Sem comentários. Sei que a parceira teve na última. Sempre teve. E aí, o que você tem a me dizer do evento? 2023, hein? Ah, é muito bom. Fechar com chave de ouro o ano, né? Uma prova dessa, importante. Acho que todos nós ficamos muito felizes com o resultado que a gente teve aqui. Feliz foi... Mais feliz de todos sou eu, porque a gente tem os amigos, mas... Queira ou não queira, Carlis? Você sabe disso. Gente, como se diz? Até e aqueles. E outra coisa, Carlis. Ele conseguiu fazer essa façanha aqui nessa pista, fazendo o melhor tempo da pista, com um animal que andou tendo alguns problemas, isso, aquilo. Ele é meio que o especialista nisso. Às vezes tem muita gente que tem animal com certas dificuldades, aquilo. Aí contrata o serviço do Juninho. E o Juninho, esse aí, o resultado ele apresenta ali dentro. Confirma no SGP que lá tem os resultados de William Medeiros Jr. Tá aí! Fechando a matéria. Aliás, repórter por um dia aqui. Mandou bem! Eu voto já. Sétima edição do Árares Renascer, que é de Santa Fe do Sul, está aqui no Ára Solera. E o Elvis realmente mostrando para o mundo inteiro, pela nossa rede social. Bota na tela a nossa rede social aí, para você nos acompanhar também. E pela TV aberta, pela TV morada. Eu voto já, já. Segura aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí